Olá, que alegria estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória no PEDU pra vocês. Bom, então eu sou a Etienne, eu sou psicóloga e eu tô à frente dessa área de inteligência emocional no PEDU desde o começo desse projeto incrível que eu sou apaixonada. Então, quando os meninos começaram a oferecer os cursinhos presenciais ainda lá na CCLI, eu comecei a oferecer essas atividades de autoconhecimento, de gestão emocional, de orientação profissional. Dentro de um contexto de acolhimento, de amizade, de troca, que é característica, né? A alma do PEDU. Então, eu tô aí, desde essa época, passando por esse processo de pandemia online, presencial, mas estamos juntos com essa ideia de cuidar aí das emoções, de apoiar vocês nesse ponto tão importante que é olhar pro nosso mundo interno, tá mais ancorado, tá mais presente, pra fluir nesse processo de cursinho e de acesso à universidade com mais tranquilidade, com mais amplidão, com mais leveza. É isso aí, contem comigo e até mais!